Música Então galera, chegamos aqui, olha isso galera, ele tem um baú mágico ali pra abrir Repara que ele tá passando as cartas dele ali, repara aí ó Na loja tudo fantasma, não existe baú cara, esse bug não sai da conta dele Top demais, ele pediu pra não divulgar o nome dele, que ele tem medo de ser suspenso aí Mas olha isso galera, tá abrindo o baú fantasma de madeira, aquele baúzinho grátis Olha lá o que que tá vindo, ó, torre bombe, aquelas bolinhas de fogo Tem mais um de madeira pra abrir, olha lá Duas geminhas, cara, impressionante isso, olha lá, três mosqueteiras De novo espírito de fogo Aí agora ali ó, tem o baú mágico Baú mágico fantasma, super céu Tá de brincadeira né Olha isso galera, servos Gigante, veio quatro Horda de servos Galera, impressionante esse bug Pra mim é o maior bug que já aconteceu No Clash Royale até hoje Cara Espetacular mesmo Porra bem que podia ter vindo uma carta lendária aí Olha isso, ele vai botar pra upar um de prata E olha aqui do lado esquerdo O camarada jogando a carta invisível galera É muito foda Ela tá ali, vocês não tão vendo, ó Olha lá, apareceu a barra de energia dela Galera, é a P.E.K.A. gigante Que é a P.E.K.K.A. mesmo É a grande Invisível O camarada não tá vendo Tá achando que é só os Goblin que tá invadindo lá Olha isso Não tá se defendendo, cara É impressionante Cara, como você vai conseguir Derrotar um camarada desse Que coloca uma carta invisível Uma carta fantasma Olha a P.E.K.A. porrando a torre do inimigo Olha isso, ó Show Destruiu Meteu três estrela Top demais Esse é o deck fantasma Repetindo aqui, galera Olha lá, ó Jogou O reloginho, pum Ela começou a circular Sem querer o cara joga a flecha lá Deve ter jogado pra jogar na torre Deve ser um noob aí E ativou lá, ó A energia dela, entendeu Olha lá o pontinho lá em cima Nível dois E ela tá invadindo devagarinho E ele não tá se ligando Que tá indo uma carta fantasma Pra cima dele, malandro Ela vai chegar na torre lá E ela bate muito forte, cara É top demais Esse bug foi insano, galera Olha isso Acompanha Ele não consegue defender Ele tá botando do outro lado as cartas E olha a porrada que ela dá Monstruosa, galera Top Então, galera Chegamos na arena aí Vocês vão ver aí Como foi esse bug Um bug muito top, cara A gente começou lá Olha os esqueletos Observa o balão Passa direto pela torre da arqueira E vai direto na torre do rei Impressionante isso Nunca tinha visto isso No Clash of Clans Agora o balão ficou rosa, malandro Ele jogou o rei E... Jogou o príncipe, né Olha isso agora Ele tá atacando, né Olha lá Repara também que lá em cima Passou direto pela torre Cara, eu nunca vi isso Olha isso Que espetacular Insano, malandro O bug mais bizarro Que já teve no Clash Royale Ele pode ter certeza Que é esse aí, ó Ó A torre ficou por um fio lá, ó O cara conseguiu defender com... Com as hordas de servos Com os esqueletos, ó Pô, uma flecha ali já era Já destrói a torre Aí vem aqui, ó Defender com... Com os servinhos, né Mas olha isso, ó Tá tudo na meiuca ali Tá tudo bem agora Tá tudo ok Que porra de bug é esse, cara? Aí tá lá, ó O príncipe está lá, ó Ó, chegou na torre Passou direto e acelerou Mas só que os servinhos mataram Olha aí esses esqueletinhos Aqui na torre do rei Pra lá e pra cá Não fazendo porra nenhuma Nem cosquinha Cara, impressionante isso Supercell Pelo amor de Deus, Supercell Cada dia uma coisa nova Caraca, olha lá, lá Olha como dança Agora tá rapidinho, olha Puta que pariu, malandro Caraca E agora parece que o jogo travou, ó Tá todo mundo com o elixir ali, ó E agora? Como é que faz? Ninguém consegue jogar tropa, é isso? Ó, 7, 5, 4 Acabou, a morte súbita Cara, impressionante isso, ó Foi pro tempo extra Tá todo maluco essa porra desse jogo Olha lá E a caveirinha tá lá As caveirinhas não conseguem tirar É, galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Galera, olha isso Ninguém destruiu Torre alguma E o Xing Ling Conseguiu 3 coroas Opa Essa porra não foi bug? Esses Chinas são foda, cara Com certeza Eles manipularam essa partida, galera Tem treta aí Olha isso O que é isso, Supercell? Tem que olhar essa porra aí, Supercell Tem que olhar direitinho aí Caraca, impressionante isso, cara Como que dá 3 coroas pro camarada Se o cara não destruiu a torre? Mas tá valendo Galera, quem não for inscrito Se inscreva no canal, valeu? Tô partindo Abração Fui! Tchau 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 Tchau